Ainda bem que tocou essa música suave Eu posso dançar com você no meu passado Dançando assim Eu tenho você nos meus braços E posso sentir seu corpo macio Seu peito desse jeito Apertado no meu peito Seu rosto molado no meio Me convida a dizer Coisas que as outras pessoas Até vens a ver Me abrace mais forte Não se importe com os outros casais E com essa música não terminasse jamais Não se importe com os outros casais Dançando assim Eu tenho você nos meus braços E posso sentir seu corpo macio Seu peito desse jeito Apertado no meu peito Seu rosto molado no meio Me convida a dizer Coisas que as outras pessoas Coisas que as outras pessoas Não se importe com os outros casais Não se importe com os outros casais E com essa música Não se importe com os outros casais Não se importe com os outros casais Não se importe com os outros casais Amém.